E aí, esse aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, minha galera, o vídeo de hoje é pra falar sobre um assunto que surgiu da minha cabeça e eu meio que percebi que tá acontecendo, que eu vou chamar o efeito Estruturideck, ok? Essa moda, entre aspas, de a gente ter Estruturideck's meta veio com o Monarca, claro, antes disso tivemos outros, no caso do Chaos Dragon, acho que é o melhor exemplo, o do Six Samurai não teve tanto impacto, ele foi mais reprint, eu acho que na época eu não jogava, mas por exemplo, o de Light Sworn não foi tão impactante pro meta, o de Gyargya foi só reprint, não foi impactante pro meta, tá ligado? Porque na época o Gyargya foi pra um, mas enfim, vamos analisar aqui o de Monarca, que foi o primeiro, no caso, do início de 2016, o de ABC, né, que veio agora em outubro, se eu não me engano, e o que a gente vai ver em janeiro, que é o do DDD, ok? Esse vídeo vai ser muito monetário, porque em relação ao metagame não tem muita coisa que falar, tirando a parte que esses estruturais, eles são planejados pro metagame, ou seja, Estruturidecks baratos pro metagame, pra aquela pessoa que não quer gastar muito dinheiro, mas mesmo assim, não quer jogar o metagame, tem aquele DDD lá que você compra 3 estruturais, gasta um dinheiro aí a mais, e monta ele, por exemplo, na época do Monarca, você precisava de quê? Upstart, Rota, um por um, que tipo, era como um zero, você comprava tudo aí por 15 reais, e tinha os dois corais, né, no caso, na época, os corais eram uns 10 reais, 10 a 15 reais, aí você juntava aí 200 contos, você montava um decimetro pra ganhar torneio, tá ligado? Aí chegou o ABC, que é um pouquinho mais caro, porque você, tipo, quem pegou antes as coisas, já estava se preparando pro ABC, já sabia, que as coisas iam ficar caro e tá, mas, hoje, se você perceber, o ABC tá muito barato, e é o que eu acredito que vai acontecer com o DDD. Você olha, vamos lá, vamos olhar aqui pro ABC, quando ele lançou. Você encontrava gente passando ABC, 3 Stratory Decks, com 3 Thrasher, e 2 de cada Photon, Photon não, digo, Gadget, 2 de cada Gadget, por 350 reais. E hoje, você vê gente implorando pra vender o ABC por 200, 250 reais. Porque, é aquele negócio, tem muito mercado, tem muito produto no mercado, pra pouca demanda. tem muita gente querendo se livrar de ABC, porque vê que o deck não é essas coisas todas. Diferente do Monarca, o Monarca, cara, até hoje eu tô pesadelo com o Monarca, porque, o deck fazia tanta vantagem em cima de você, tá ligado, que, era absurdo. e o ABC, ele, é um deck um pouco mais caro, que, ele não é tão forte, tão quanto, os outros decks do Meta, sim, o ABC ainda tá no Metagame, é um dos melhores decks, mas, ele não chega a ser tão forte, como o Metal 4 é, porque o Metal 4 é, estupeamente consistente, diferente do ABC, que não é tão consistente, mesmo com 3 Terraformes, o deck ainda brica, o deck ainda faz, tipo, normal passo, tá certo? Acontece muito isso. E o efeito estrutura de deck, é algo totalmente previsível, tá certo? Eu, eu não entendo, porque eu fui perceber isso agora. Qual é o efeito estrutura de deck? É você, você lança o estrutura de deck, ele fica caro, e depois, baixa o preço, todo mundo querendo se livrar. Monarca foi assim. No início, todo mundo queria 3 Monarcas, todo mundo foi doido atrás de Monarca. Dois meses depois, um mês depois, três meses depois que seja, todo mundo tinha Monarca, você encontrava Monarca no seu lixão, você tinha Monarca lá. Hoje, pronto, eu tenho Monarca, eu tô de novo lixão hoje, tá ligado? Aí, você tem Monarca lá em cima, e baixou o preço, foi muito baixo. Curais, começou a 30 reais, baixou o comum pra 10, ou até mesmo menos, você podia encontrar Curais, comum por menos. Aí, vamos aqui pro ABC. O ABC, eu percebi isso do ABC, porque, eu fui ver o preço dos gadgets, tá 2 dólares cada gadget. Eu fiquei tipo besta, tá ligado? Porque, o gadget, ele chegou a 30 reais. 30 reais, tipo, uma semana depois do lançamento do ABC, aí depois foi caindo, depois foi caindo. Porque, a demanda no início do ABC, foi tão grande, que as lojas vão, cara, vamos dar restock, vamos dar restock dos gadgets, vamos tentar arrumar trash, vamos tentar arrumar terraforming. Foi uma demanda muito grande, e tipo, a galera que queria, tipo, já achou. aí fica lá, a loja, com muito produto, porque, tipo, o mercado brasileiro, é, é, seguido, você, tipo, o mercado brasileiro, segue o mercado americano, no caso, porque a maioria dos brasileiros, usam a prices, como, como base de preço, aí, o, a loja dos Estados Unidos, tá cheia de gadgets, então, ah, cara, vamos baixar o preço dos gadgets, vamos baixar o preço de tudo, pra gente tentar vender. E, isso reflete aqui no Brasil, tá ligado? Porque, agora você não encontra, você tenta encontrar gadgets, você encontra em todo lugar, tá ligado? Todo mundo tem um playset de gadgets parado. A mesma coisa vai pra ABC, todo mundo vai ter um ABC hoje, tipo, no dia que eu tô gravando esse vídeo, todo mundo tem um ABC. Eu tô com um ABC parado aqui, querendo vender ele, tá ligado? E se você for na Shadow Hamels, agora, você pausa esse vídeo, até mesmo não pausa, continua escutando aí, e vai no Shadow Helms, você vai ver, uma das primeiras coisas que você vai ver, vai ser alguém vendendo um ABC. Porque tem muito ABC, é, pro povo, tá certo? Mas ninguém quer, ninguém quer comprar um ABC, porque tá vindo que tá, tá vindo outro meta, outro meta aí, que é o DDD, o Zodiac, e o ABC, até onde eu sei, tipo, o ABC dominava a OCG, até chegar o Zodiac, chegou o Zodiac, o Depp morreu. Até onde eu sei, tá certo? Lembrando isso. E, tipo, tá vindo o DDD também, o DDD tá aí na porta, cara, daqui a duas semanas o DDD chega. E, na minha opinião, o DDD vai ser a mesma coisa. Então, eu já digo pra vocês, já vou adiantando aqui, muita coisa pra vocês. Vai valer a pena comprar o estrutural? Sim, vai valer a pena comprar o estrutural. Mas entenda uma coisa, você pode esperar um pouco, e pegar tudo, um pouco mais barato, dois meses depois. Mas, pode vir banlist, tipo de coisa. É, existem esses riscos. Esses riscos, que eu não tô levando em consideração aqui, tá certo? Por exemplo, o Monarca rodou aí por quê? Nove meses, se não me engano. Um pouco menos. Um pouco menos, nove meses antes de pegar a banlist. O ABC tá rodando até agora, mas ele vai dar aquela paradinha básica, porque, né, vão lançar decks melhores, no caso, o próprio DDD, o Edolon e o Zodiac, né? Mas a galera que tá com o ABC agora, eu acho que não vai querer se livrar do deck ainda, porque o deck, sim, o deck era muito bom. Óbvio, o deck é muito bom, ele tá no meta, falei isso há pouco tempo. Mas o... O DDD também tá vindo. O DDD é um deck muito forte, e aquela galera que se preparou pro DDD, já tem tudo o DDD que falta, no caso, o Fórmula Synchron, o Crystal Wing, o Omega, os bichinhos pequenos, que não foram confirmados, até mesmo a Luri, que talvez não venha, é muito difícil, mas existe essa possibilidade, já vai ter feito o mesmo processo que a galera que esperava o Monarca, a galera que esperava o ABC fez. Ela só vai comprar o Estrutural e jogar. Mas existe uma pequena diferença entre as cartas de Monarca, ABC e DDD, porque, tipo, as cartas de DDD têm um valor muito maior do que as cartas de ABC. e de Monarca, né? Isso é uma coisa que se levar em consideração. Então, é isso, galera. Eu queria agradecer a todos os que assistiram agora, se possível, dá aquele like maroto porque ajuda a mais divulgação do vídeo e do canal. Eu estarei fazendo uma live stream amanhã, sexta-feira, eu acredito, eu não tenho certeza, mas talvez eu faça. Twitch.tv, eu acho, não lembro, twitch.com barra sam.br.tv, tá? Então, é isso, valeu, até mais.